Então, 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 então Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nós, aferai naquele pique E de primeira vista, uns falam que não existe Talvez foi uma miragem, ou então cenar de filme Fechei com a Johnny Walker, viver bem é o seguinte De taça em taça, com os parta, é vários brinde Nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde E nessa cidade, dizem que nós é outra fita Se mencionar do que a mente dela se complica Nos menor sonhador, hoje esbanjou suas conquistas Tipo efeito nuclear, chacatando até destroço Pra elas triste, enfim, quase um divino